Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aspsicanálise. Neste vídeo vou apresentar as principais ideias de Ferenczi, de seu famoso artigo intitulado Transferência e Introjeção, de 1909. Vale lembrar que Ferenczi conheceu Freud um ano antes, em 1908, o que mostra, considerando as contribuições deste artigo, a velocidade e a qualidade da apreensão de Ferenczi do pensamento psicanalítico da época. No vídeo que fiz de introdução a Ferenczi, comentei que incluí este artigo na seção As Primeiras Aventuras Psicanalíticas de Ferenczi, pois este artigo realmente traz uma série de contribuições às psicanálises de vários autores de expressão na cenário. A título de introdução vale adiantar. Do ponto de vista histórico, é o primeiro artigo psicanalítico a tratar diretamente do tema da transferência. O mesmo pode ser dito sobre o seu teor clínico, pois o artigo apresenta casos clínicos. Lembrando que até a data de publicação do artigo, havia apenas na literatura psicanalítica o caso Dora e os casos do livro sobre estudos sobre histeria, texto esse de período pré-psicanalítico. Freud já tecera nesses textos comentários sobre a transferência, mas foi apenas em 1912 que ele dedicou um texto exclusivo ao tema da transferência. Na primeira parte do texto, na qual Ferenczi aborda o tema da transferência, podemos qualificá-la como uma verdadeira aula sobre o tema. Ele identifica a influência na transferência de traços reais da pessoa do ou da analista, como a cor de cabelo, gestos, sotaque, e dá ênfase à transferência como característica da neurose em geral à introdução do conceito de introjeção, construído em articulação com o conceito de projeção. Pode-se dizer que, nesse artigo, Ferenczi abre o horizonte clínico da psicanálise para as psicoses, ao conceder a transferência paranoica. Ferenczi faz uma teorização de grandes consequências para os pensamentos psicanalíticos posteriores, quando aponta os processos de introjeção e de projeção como constitutivos do psiquismo, além de engendrar a relação com o mundo externo. Ferenczi introduz outra noção de grande impacto para a clínica psicanalítica contemporânea, a criança no adulto. Enfim, esses são apenas alguns apontamentos do conjunto de contribuições que esse artigo contempla. Voltando nossos olhos para o artigo de Ferenczi, o seu começo aborda o conceito de transferência, de transferência. E penso que vale dizer algumas palavras a este respeito. Buscando ser breve, Ferenczi traça uma espécie de metapsicologia da transferência. Ele parte da ideia de que a transferência neurótica está relacionada com o recalcamento do complexo de ético. O recalcamento, como já havia descrito Freud, pode ser compreendido como a retirada do investimento afeto libidinal de um conjunto de representações. Em especial, aquelas ligadas ao complexo de representações da relação pais-filhos. Isso resulta numa quantidade de afeto livre-flutuante, que provoca ansiedade e produz esforços de apaziguamento. Essa excitação, o afeto livremente flutuante, desinvestido do complexo, pode se converter em sintoma orgânico, como na histeria de conversão. Pode ser deslocado para outra ideia, outra representação, como na neurose obsessiva. O que se nota é uma espécie de neutralização da excitação. Ocorre que tal neutralização é apenas parcial, ou seja, sempre sobe um resto, ou uma quantidade variável de excitação flutuante que buscará se diluir nos objetos do mundo externo. Pode-se ver que é essa quantidade residual que dispõe o neurótico à transferência. Com essas ideias em mãos, Férez encontra um sentido para o exagero característico dos afetos dos neuróticos. O exagero do ódio, o exagero do amor, da compaixão, do amor, identificando tais exageros as transferências. Nas palavras de Férez, as fantasias inconscientes ligam acontecimentos de pessoas do momento e do presente a eventos psíquicos a muito esquecidos, provocando assim o deslocamento da energia afetiva dos complexos de representações inconscientes para as ideias atuais, exagerando sua intensidade afetiva. O autor também menciona a função relevante da transferência para a clínica psicanalítica, apontando o papel de analista como uma espécie de catalisador. Alguns diriam amplificador da transferência. Os afetos recalcados despertam progressivamente na consciência e se deparam em estado nascente com a pessoa do ou da analista e se transferem para ela. Parafraseando Ferenczi, os analistas acabam ocupando o lugar desses espectros que fazem ressuscitar no paciente as figuras desaparecidas do seu passado. Essa compreensão encontra-se alinhada com a concepção de Freud, que considera as transferências como reedições, reproduções de tendências e fantasias, que a progressão da análise desperta e que deve tornar conscientes e que se caracterizam pela substituição de pessoas importantes do passado pela pessoa do ou da analista. Outro ponto importante diz respeito ao manejo da transferência, ou seja, trata-se de uma contribuição à clínica psicanalítica. Sugiro acompanhá-lo. O que há de mais adequado para abalar a fé errona e nociva de que tais pacientes têm em sua própria sensibilidade e angélica bondade do que a descoberta de valores inversos feita ao vivo no momento da transferência. A partir dos complexos assim desvendados, o trabalho analítico poderá prosseguir na direção das camadas psíquicas mais profundas. Tanto Fezzi quanto Freud afirmam que é por meio da transferência que se torna possível cuidar dos neuróticos. Mas, afinal, o que a transferência tem em comum com este conceito apresentado no título, a introjeção? O caminho que Fezzi percorreu para estabelecer tal conexão envolve considerações sobre a psicopatologia psicanalítica. Ele, no intuito de melhor compreender o caráter fundamental do psiquismo neurótico, tece comparações com a esquizofrenia e com a paranoia, ambos no quadro das psicoses. Na esquizofrenia, haveria a retirada total dos investimentos libidinais dos objetos do mundo exterior, com consequente investimento no eu. Já na paranoia, haveria a projeção nos objetos do mundo exterior dos desejos e tendências rechaçados pelo eu. O paranoico acredita reconhecer no outro corpo, todo o amor e todo o ódio que nega existir em si mesmo. No campo neurótico, diz Fezzi, ocorre algo diferente. Na verdade, ocorre algo de ordem inversa. Nas palavras do autor, o neurótico procura incluir em sua esfera de interesses uma parte tão grande quanto possível do mundo externo, para fazê-lo objeto de fantasias conscientes e inconscientes. A introjeção é um processo antagônico ao da projeção. O ponto de interesse é perceber que a introjeção é visto como um processo que inclui entre as suas manifestações a transferência. Mas aqui aparece mais um aspecto que merece a nossa atenção, pois o modo como o eu conduz esse deslocamento é interessantíssimo. O neurótico amplia sua esfera de interesses, produzindo uma espécie de dilatação do seu eu. Essa ampliação ocorre de modo a incluir os objetos de interesse. Esse movimento de dilatação do eu e investimento dos objetos com afeto flutuante recebe o nome de introjeção, que por sua vez também é característico da transferência. Em resumo, o processo introjetivo pode ser concebido como uma espécie de movimento de dentro para fora. Seguindo a feliz analogia de Renato Mezzan, é uma espécie de abraço que o ego da criança faz com os objetos. Assim, o neurótico está em perpétua busca de objetos de identificação, de transferência. Isso significa que atrai tudo o que pode para sua esfera de interesse, entrojeta-os. O paranoico entrega-se a uma busca de objeto análogo, mas é para colar neles a libido que o incomoda. O ego do neurótico é patologicamente dilatado, ao passo que o paranoico sofre, por assim dizer, uma contração do ego. Pode-se dizer que o eu se dilata, estende seus interesses para os objetos do mundo. Sobre esses objetos, transfere o afeto flutuante provindo dos complexos recalcados. O processo de introjeção se realiza com a transferência desses afetos. Notemos que nessa primeira apreensão, os processos de introjeção e projeção estão alinhados a mecanismos de defesa, respectivamente da neurose e da paranoia. Mas, no artigo, logo após a apresentação dessas ideias, Férez indica que esses processos estariam na base da constituição do psiquismo. A dinâmica introjetiva e projetiva comporia a própria constituição do psiquismo e estabeleceria a relação do indivíduo com o mundo externo. Teremos a oportunidade de reencontrar esse tema no vídeo sobre o desenvolvimento do sentido de realidade e seus estágios. Ainda sobre essa dinâmica, vale apontar a sua relação com o amor e o ódio objetal, pois Férez remete tais possibilidades à própria transferência. No caso, ele supõe que uma parte das sensações de prazer ou desprazer, de origem autoerótica, desloca-se para os objetos que a suscitaram, identificando, assim, os primeiros afetos objetais, que serviriam de protótipo para as diversas transferências posteriores. Nesse ponto vale uma menção a Marion Minerva, no seu livro Transferência contra Transferência, pois ela nos lembra que Férez antecipa a posição esquizo-paranoide desenvolvida por Melanie Klein em 1946. O artigo de Férez ainda aborda o tema da hipnose e da sugestão, indicando que a conceituação de transferência traz a inteligibilidade que faltava às suas compreensões. Ele ainda estende essa análise aos sentimentos de simpatia e de antipatia. Encerrando, no caminho percorrido por Férez na argumentação final do seu artigo, ele identifica que a hipnose e a sugestão despertam a criança que dorme no inconsciente adulto. Em outras palavras, encontramos indícios da noção denominada a criança no adulto. Teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse tema no vídeo sobre o texto A Adaptação da Família à Criança. Pois me digam, ficaram curiosos por mais informações sobre o tema? Eu recomendo a leitura do artigo de Férez. Na descrição deixei algumas referências que podem contribuir com seus estudos. Se gostaram do vídeo, deem aquela moral para o canal. Deixem o like, se inscrevam, compartilhem. Até o próximo vídeo.